Oi gente, tudo bem? Vamos responder mais uma questão do Caderno Amarelo do Enem de 2019? Bora lá? Então hoje eu vou responder a questão 115, que é uma questão que fala sobre um tema assim ecológico muito importante para a gente, né? Vamos lá? Algumas toneladas de medicamentos para uso humano e veterinário são produzidas por ano. Os farmacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a atender a um propósito terapêutico. Após o consumo de farmacos, parte de sua dosagem é excretada de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Dessa forma, a ocorrência de farmacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres. Cara, a primeira vez que alguém falou isso para mim foi uma professora de química e eu estava dando aula na universidade e ela começou a falar para mim desses resíduos, né? Tanto de agrotóxico como de hormônios, de medicamentos, né? Como diz a questão, que ficavam na água, né? Que iam para o esgoto. Aí eu comecei a pensar, cara, tipo assim, vamos pensar aí comigo, imagina, né? Por exemplo, a gente coleta a água do lugar, aí a gente bebe, usa, tal. Todo mundo, geral, tomando anticoncepcional. Aí a gente urina, essa água cai lá no vaso sanitário, vai para o esgoto, né? E o pessoal que tem saneamento básico é tratado e devolvida para o rio. A próxima cidade pega aquela água, aí tá, bebe e tal, a mulherada toma, anticoncepcional, urina. Estou falando da mulherada, mas de maneira geral, traz vários hormônios que a gente toma, né? Estou pegando só o exemplo do anticoncepcional. Essa água tratada devolve para o esgoto. Sempre vai ficar um resíduo. Então eu fico imaginando, assim, um dia o médico falando assim, ó, toma um copo de água à noite antes de dormir, que já vai funcionar como anticoncepcional. A gente fica, nossa, cara, vai ser muito doido isso. Talvez isso explique alguns problemas que a gente tem aí, de uma galera aí que tenta engravidar e não consegue, né? Ou, de repente, de tantas doenças. Mas isso também é filosofia de caixa, então nem vale a pena. Tá, mas vamos dar uma olhada nessas questões, então. Quais eram as alternativas que estavam presentes nessa questão para a gente saber mais ou menos, né? Bora lá! Qual a ação minimiza a permanência desses contaminantes dos recursos hídricos? Letra A. A utilização de esterco como fertilizante na agricultura? Cara, se você começar a usar esse tipo de farmáculo como esterco na agricultura, daí as plantas também vão tudo endoidar, né? Aí complica. Já pensou se elas conseguem sintetizar a partir disso? Ou não conseguem sintetizar, mas existem alguns micro... Nossa, não, vai derrolar. Não vai rolar. Letra A, não. Letra B. Ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana? Cara, tá, tudo bem. Tem que aumentar. Mas vai minimizar? Não. Vai mais anticoncepcional, hormônios, qualquer coisa, pra lá, né? Resto de medicamento que as pessoas estão tomando. Vai só aumentar. O tratamento é importante, sim. Óbvio que é importante o tratamento de esgoto pra prevenir outros tipos de doenças. Mas vai coletar mais e mais farmacos. Então vai rolar também. Letra C. Descarte dos medicamentos fora do prazo de validade em lixões? Eu acredito, sinceramente, que existem muitos medicamentos que são comprados à toa, assim. Às vezes a pessoa nem toma tudo e depois tem que jogar fora e tal. Mas isso aí vai pro lixão, pode contaminar, mas não é um grande problema. O problema são os resíduos mesmo, aquilo que tá sobrando, né? Letra D. Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento efluentes? De efluentes? Yeah! Não, não posso falar agora. Tá bom? Então vamos pra E. Talvez seja essa. Vamos fazer assim? Reuso dos lodos provenientes das estações de tratamento de grosso e esgoto na agricultura. Cara, também não é. Vai ser a mesma coisa da questão A, da fertilizante. Então qual que é a alternativa certa? Então se inscreve no canal, se inscreve no canal. Tá bom. A alternativa certa, com certeza, é a letra D. E é isso, galera. Esse exercício era isso. Bem simplesinho. Tá faltando bio na sua vida? Se inscreve no canal. Beijo. Príncipes e princesas, até um próximo exercício. Fui. Tchau.